Boa tarde meus amigos do YouTube! Bom pessoal, eu tinha feito um vídeo, vou deixar aqui na descrição, sobre como você escolher uma guitarra Strato. E agora não podia faltar também como você escolher uma guitarra Les Paul. A Les Paul é diferente das Strato, como todo mundo sabe. Então, o meu critério de avaliação final vai ser escolher uma Les Paul tradicional, com braço colado. Tem muita diferença de uma Les Paul de braço colado para uma Les Paul de braço parafusado? Eu acredito que não tenha muita diferença, talvez possa ter alguma diferença no sustenho da guitarra. Em termos de timbre, eu confesso que realmente não sei, porque tem os vídeos do Renatinho Strauss, que eu vou colocar na descrição também, que ele pega uma Les Paul Gibson de R$17.000,00, e pega uma Stringberg de R$700,00, que eu acho que é uma guitarra muito bem acabada. E em termos de som existe diferença, claro, mas a Stringberg está com captadores originais. Então, o que eu peguei de parâmetro são as Les Paul, as guitarras Les Paul tradicional, né? Com o braço colado. Mas eu vou falar um pouquinho de todas. E vamos, como nas Strats eu segui toda a linha da Squire, na Les Paul aqui, eu vou seguir toda a linha da Epiphone, né? Que a Epiphone é uma linha da Gibson mais em conta. Então, vamos lá. Primeiro essa guitarra aqui, ó. Les Paul Special. Ela é diferente, né? Porque, como vocês podem ver, uma Les Paul tradicional tem a chavinha aqui em cima e dois botões de volume e dois tons. E eu confesso para vocês que eu estranho. Todas as minhas guitarras, elas têm a chavinha aqui embaixo. Rapaz, eu acho um negócio meio complicado a chavinha aqui, porque, por exemplo, você está tocando. Se você quer puxar para cá, para o captador do braço, olha só, você tem que levar a mão. Isso num solo rápido, ele se atrapalha. Tem um jeito com a língua, né? E ele estando aqui, fica muito mensal. Você está aqui solando, já muda aqui. Então, acho que a Les Paul Special, ela tem até um certo avanço, né? Então, vamos lá. Les Paul Special. O valor dela é 1208, vem com dois potenciômetros, né? O volume e tono é o que precisa, eu acho. O braço dela é parafusado. O corpo dela, vocês vão achar na opção Impopular, que é um tipo de madeira, e também em mogno laminado. Os captadores são os captadores Zipfone 650 no braço e o OpenCoyle 700T. Quem me falou bem desses captadores foi o Anderson Sumida. Abraço, Anderson. Eu vou fazer aquele vídeo lá que você pediu. E essa é a primeira opção, um valor de 1.028. Depois temos a Les Paul Special AFD. É a guitarra... Drieslash, né? É um modelo que eles pegaram na Les Paul Special, fizeram umas modificações. Ela vem com um captador cerâmico, tipo zebrinha. O valor dela é 1.290. E o corpo dela é em mogno laminado. Agora, uma guitarra que eu acho bem interessante é a Les Paul LP-100. O valor dela é 1.800. É a Les Paul tradicional, com dois volumes, dois tones, a chavinha fica ali em cima. A única diferença é que ela tem o braço parafusado. O braço dela não é colado. Um valor de 1.800 reais. O corpo dela é em mogno também. Agora, essa quarta guitarra, eu acho que é o custo-benefício que eu achei mais interessante de todos. Porque a Gibson Les Paul Studio, que muda da Les Paul Studio para a Les Paul Standard tradicional, é que a Studio foi criada para ser uma guitarra mais leve. Que o pessoal reclamava que, rapaz, isso aqui é pesado mesmo. Mas isso aqui, enquanto você está tocando, você já vai malhando. Porque essa guitarra aqui, ela tem um corpo em mogno maciço. Então, a bicha realmente é pesada. A Les Paul Studio, ela tem câmaras. Eu vou colocar um desses lados para vocês verem. O corpo dela tem umas partes loucas, para deixar a guitarra mais leve. E isso não interfere muito no som. Praticamente não interfere em nada. Então, a Gibson criou a Les Paul Studio para ficar uma opção mais barata e mais leve também. Então, eu acho, das Les Paul, eu acho o melhor custo-benefício. Ela tem as tarraxas Grover também. Que são as mesmas tarraxas que são usadas em alguns modelos da Gibson. O valor dela é R$ 2.400. E depois dela, vem a Les Paul Standard. Que a Les Paul Standard é essa daqui. É a Les Paul super tradicional. Um corpo em mogno maciço, braço colado. Então, tá rachas Grover. É a Les Paul Standard. O valor dela é R$ 3.500. O corpo não vem com as câmaras, né? Ele é corpo maciço, pesado pra caramba, com valor de R$ 3.500. E depois temos a Les Paul Custom. Ela é tradicional também. O corpo dela em mogno. Valor em média R$ 4.589. Tarraxas Grover. A partir daí, o que vai mudar da Custom pra Standard é o luxo, né? É uma guitarra com as tarraxas. As tarraxas, na realidade, são as mesmas. Ela não é bonita. Ela não é bonita. Ela vem com os detalhes diferentes. Ela costuma vir com os detalhes dourados. É isso que vai mudar nas Custom. Claro, às vezes muda alguma coisa de captador. Mas, em geral, é o custo. É o... Ela é Custom, né? Ela sendo Custom, ela é mais chique. É igual a Fender American Standard e a Fender Belux. Ela é mais luxuosa. Só isso. Pessoal, eu andei... Eu fui em quatro lojas aqui na minha cidade pra dar uma olhada nas guitarras. Porque quando eu fiz os da Les Paul das Strato, eu conhecia essas guitarras. Eu vi essas guitarras. E... Então, eu conhecia elas. Já as Les Paul... Eu tinha visto... Quando eu fiz o vídeo falando das Strato... As Strato SX, eu achei elas muito bonitas. Muito bem acabadas. Aí eu fui a uma loja. Eu peguei uma Les Paul da SX. Mas o acabamento que a Les Paul... O que é complicado nela pra fazer? A parte do... Você fazer uma guitarra com braço colado é muito mais trabalhoso. Muito mais complicado do que você fazer uma guitarra com braço... Parafusado. É... Então, esse detalhe amarelinho aqui... Essa pintura... Que no caso das Zipfones, é uma pintura. No caso das Gibson, é um plástico que tem aqui e aqui. Então, esse acabamento... Eu acredito que ele deve ser bem trabalhoso pra se fazer. Porque as guitarras SX, eu achei que ficou... Em termos de acabamento, eles deixaram muito a desejar. O acabamento aqui, ele tem umas junções que não são bem feitas, entendeu? Então, eu não achei legal. Depois eu fui numa outra loja. Eu vi uma Les Paul da Nashville. Também não achei legal. Eu não gostei. Dessas Les Paul mais em conta, a que eu achei mais interessante, com acabamento mais bonito, foi a Stringberg. A Stringberg, ela tem um acabamento muito bem feito. Mas, ela não é uma guitarra de braço colado. E, Coguinho, você que procura uma Les Paul mais tradicional, você quer uma Les Paul de braço colado mesmo? Então, eu já não acho uma opção tão interessante. Então, as opções finais que eu acho interessante deixar pra vocês vão ser a Epiphone Les Paul Studio. E essa série da Vintage. A Vintage... Essa Les Paul, eu também não vi a guitarra. Mas, eu já havia visto um... Eu peguei uma de um amigo meu, ele tinha um extrato da Vintage. Tanto a Les Paul quanto a Strato, ela vem com ferragens Wilkinson, tarraxas e captadores. Tudo da Wilkinson. Então, é uma guitarra muito bem acabada. E quem me falou dessa guitarra super bem, eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição também, que é do canal Guitarra com Cerveja. Ele já tocou numa dessa Vintage, ele pretende vender a Gibson dele e depois futuramente pegar uma guitarra dessa. Então, das opções que eu achei o custo-benefício melhor, é a Epiphone Les Paul Studio e a SG... Não, a Vintage Les Paul. Tem uma outra opção que eu achei interessante, mas eu não conheço. E confesso que fiquei meio preocupado porque o preço dela é bem em conta. É a Tajima Les Paul, que você encontra ela por 1500 e a guitarra já vem com case e tudo. Então, pessoal, o caso das Les Paul... A própria concorrência da Gibson com o Les Paul, da Fender com a Gibson sempre foi essa, porque as Fender sempre tiveram um custo mais em conta pelo modo da construção dela. O fato dela ser uma guitarra parafusada faz toda a diferença para você aumentar a produção. Então, as guitarras de braço colado, elas são mais trabalhosas para fazer. E como a Les Paul tradicional tem todo esse acabamento também, é mais difícil você achar uma guitarra bem acabada. Pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado daquele recado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, fica na tua. Tchau, tchau.